O trânsito em Niterói está cada vez mais complicado. Na Roberto Silveira, por exemplo, independente do dia e do horário, é certo ficar agarrado no trânsito. Ao decorrer do dia a dia, o trânsito aqui, sinceramente, está cada vez pior, cara. Caótico, em dia útil, em dia útil não recomendo para ninguém. Eu, como vou às vezes para o Barreto, eu prefiro passar pela praia do que pegar por aqui. Porque aqui é brabo, não sei o que acontece. Horrível. O trânsito em Niterói é horrível. A empresa nossa aqui na Roberto Silveira, todo dia, todo dia tem trânsito até chegar lá no final, na subida da ponte. O Ministério Público determinou que a Prefeitura de Niterói contrate mais agentes de trânsito para controlar o fluxo. Além disso, propôs que os cargos sejam ocupados por concursados. Infelizmente, se não houver uma mudança nesse movimento urbano, a gente vai ficar cada vez mais difícil andar de carro. A NIT Trans informou que as mudanças ocorrerão a partir do primeiro trimestre de 2023. Até lá, se você é motorista, recomendo que saia de casa mais cedo para não pegar trânsito.